São 11 logs naquele... Conforme vai ficando o fundo, vai precisando de mais logs na plataforma. Maneiro isso. Porra, precisa de 11 agora pra um bagulho só. Cara, traz o carrinho, eu tô cortando um monte aqui na floresta. Tá. Vou te ajudar. Jessica vai levar aí. Cadê o carrinho? Tá ali. Mármão. Mais três. Galhão, tem que fazer uma plataforma, uma parada aí no alto, mano. Pra gente conseguir ver os caras e dar flechada neles de cima, mano. Não, vamos, vamos, mas não dá pra fazer duas coisas. Tem que ou passar a plataforma ou faço isso. Tá. Chegou? Acho que eu tô onde você tá. Ah, tô aqui. Aí, fechei mais um. Aí, fechei mais um. Vou lá pegar outro carrinho. Esse bagulho tá torto, mano. A gente acaba caindo dentro da água. Pois é, eu tô botando na direção do barco. Tchau. 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 Leo tu digi matou aqui him masho. Vou mandar botar uma platina no teu braço. Vou ligar pro Ibama, malandro! Que isso! Caraca, maluco! Cê é doido? Vou levar o carrinho aqui em chão. Tá. Ué, o que que tá vindo aí? Pera aí, mô, pera aí que esse carrinho tá... Tá. Pode ser? Não, pera aí, não tá cheio ainda não. Agora tá. Pode ir. Vou levar o outro aqui. Mano, muito papo esse negócio da música, véi. Cê é louco. É, o engraçado é que ninguém escuta, né? Por isso que eu não entendi. É, isso aí é meio bugado mesmo. Você me escutou da outra vez, né? Mô, cuidado com essa espera. Mas aí cê botou na árvore, né? Ah, é, teve a parada que eu botei na árvore, é verdade. De repente foi isso. Mas eu acho que cê precisa construir outro negócio lá, mô, porque já acabou. Construir... Ah, tá. Putz, pior que é. Pera aí, deixa eu tacar meu log aqui. Ai, caí. Agora eu peguei o esquema aqui. Como? Mas essa ponte cê construiu, os bichos não vão pegar a ponte pra ir lá atrás da gente, não? É, é um risco que a gente corre. Boa, Leleu. Ai, caí. Que isso? Mano, eu achei que a plataforma tava boa, mas é só a parte de cima que tá feita, mas... Caraca, que merda. Ai, tá anoitecendo, hein? Ai, acho que esses caras vão vir de bicho essa noite, mano. É, pois é, mas a gente tinha que fazer um... A gente desmatou muito, eles vão ficar irritados. Bom. A gente desmatou, a gente invadiu a caverna deles. E a gente ainda matou dois que invadiram. Verdade, verdade. Caraca, eu não consigo acertar esse negócio, senhor. Ai, que susto. Tá escaldada, neguinho. Ai, tá muito escuro, não consigo te ligar mais, né? É, tem que fazer uma fogueira. Acabou aqui, tem que fazer mais uma. Tá, vou fazer uma bonfire aqui pra gente continuar trabalhando. Não sei se quero continuar trabalhando não, tô com medo. Não sei se quero. Preciso de três logs aqui, se alguém tiver. E nove stick. Onde isso? Na bonfire. Vai botar? Bora, mozão. Tá no céu, né? Parada ali daquele jeito. Opa, peraí. Ó, esse cair daqui é... É vala, hein, malandro? Peraí que eu tenho que fazer o breguete aí, irmão. Cair daqui você vai dar bom dia pro tubarão. Hein, brinca com um negócio desse. Agora vamos lá, na saga de achar a plataforma. Que eu nunca consigo achar rápido esse bagulho, achei. Ih, tô congelando. Acha logo essa bagulho aí, Nil. Vai pra perto do fogo lá. Ih, eu tô com frio. Fica perto do fogo. Tá ligado aí, hein. Os homens chegam do nada, hein. Se eu chegar muito perto do fogo, você fica queimado? Queima, queima. Sim, cuidado. Eu preciso comer aqui. É, eu também tô ficando com fome. É, eu também tô ficando com fome. Pô, tem que fazer uma roupa de frio pra mim, né. Dá pra fazer roupa de frio? Dá. Tem que ter a pele de... De algum bicho específico aí, parece. Tem que olhar lá. Se você apertar o imu, e você jogar a pele de um bicho naquele meio lá, ele te mostra o que você precisa pra você comprar. Pô, pra fazer uma roupa é muita coisa, mano. São seis peles de... De veado. Uma pele de coelho. Quatro peles de javali. E uma pele de... Não sei que bicho é aquele de peixe, eu acho. Sei lá. Acabou o vlog? Acabou. É, maluco. Só amanhã agora. Tá sujo é um de sangue, amor. Você tem que tomar banho pra você não ficar pegando a infecção. Entra na água ali pra se limpar. Mas depois corre pra fogueira, senão vai congelar. Ó. Caraca, eu não consigo saber onde eu tô. Cês ouviram? Cês ouviram? Moça, cê tá no meio do mar, amor. Volta. Tá certa a direção. Tá na direção certa agora. Cês ouviram o homem gritando? Eu tô ouvindo também. Ainda não escutei nada não, Leandro. Eu escutei alguma coisa também. Eu escutei ele gritando. Eu escutei alguma coisa também. Eu tô morrendo de frio. Eu também. Ó, bagulho a gente meteu o pé lá pro barco, sabia? É, eu morro. Vamos lá dormir, né? Eu vou pegar o barco aqui. Vou nadando. Não vai. Não vai. Não vai, na pressão. Ah, eles tão aqui. Ó, falei. Eles acabaram de chegar, mas saímos na hora certa. Mas é aquele mais escrotinho, né? O fortão. Deixa pra ter risadinhas. Tem risadinha. Eles tão correndo lá igual retardados. É, vamos manobrar isso aqui é difícil, hein? E aí, Léo. Aproveita e salva. Salvar. Caraca, meu moleque tá morrendo de frio aqui. Meu também, mano. Se você puder andar um pouquinho rápido pra não congelar. Tô tentando parar o barco. Tô até tomando dano. Tô tomando dano, mano. Eu também tô. Tô chegando. Eu também tô. Ah, não morre não, meu filho. Léo, Léo, Léo. Morre. Ei, calma, calma. Cheguei, calma. Cheguei, relaxa. Eu vou morrer. Olha, menino, eu vou morrer. Dorme todo mundo. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bora. Bora trabalhar, seu vagabundo. Ou melhor. Mano, olha como ficou alta essa parada que tu fez, Léo. Alta? Como assim? É. Do que? Do que você tá falando de alta? Alto... A plataforma que tu fez ficou muito alta. Não dá nem pra pular. Consegui. Ah, mas o objetivo não é esse, né, parça. Aí, mano. Vamos lá naquela árvore lá. Que árvore? Aquela árvore lá esquisita, olha lá. Tipo... Vamos, vamos lá ver qual é dela. Vamos lá ver qual é dela. Depois a gente volta pra continuar a matança aí. Vem, amor, vamo lá. Tô bebendo um alvo. Ih, eu tô com fome, mano. Pronto. Vocês não pensam na comida? Verdade. Ainda bem que tem uma mulher no grupo agora, velho. A gente tem que pegar mais comida, na verdade, porque você quase acabou. Verdade. Falou tudo. Aí, eu não tenho não, mano. Ah, achei uma Coca-Cola. Ainda bem que eu tenho uma barrinha de cereal aqui. Eu tenho lanche e bebida aqui, se precisar. Cadê as tartarugas? Cadê as tartarugas? A parada de vir? Acho que é porque tá chovendo, né? Sei lá. Pode ser. Deve ter a ver, sim. Cadê? Vamo lá, vamo lá. Peraí, vou fazer uma armadilha pra mim aqui, rapaz. Armadilha não, armadura. Eu vou fazer um bagulho aqui, quando anoitecer, pra gente acender, mano. Pra gente conseguir ver, mais ou menos. É, tem que fazer mais fogo mesmo. Tá muito escuro, cara. Cadê? Tá onde eu tô? Bora lá na árvore. Cadê vocês? Tô subindo aqui. Aí, fiz dois bagulhos aqui, ó. Tá vendo onde eu tô? Tô. Quando anoitecer, vamo acender essas paradas aqui, ó. Que a gente consegue ver quando eles estiverem vindo. Beleza. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pô, queria... Ah, voltou meu radinho. É nóis. Aí, Lele, eu tô com o radinho também agora. Ih, então bota... Bota o bailão, bota o bailão. Tá escutando? Ih, eu tô te escutando. Quando você tá com ele na mão, dá pra escutar, eu acho. Tá escutando, mô? Não. Tá ouvindo? Que fluida. Não, não sei nem que radinho aí que vocês têm. Não tô vendo nada. Bora lá lá. Vocês estão cheios de sangue. O que será que tem nessa árvore, não? Ó, tem coisinha deles aí, ó. Eles delimitados, eu vou quebrar essa merda. Sou vitalana. Chegou na árvore? Cheguei. Tem. Nada. Dá pra cortar ela? Ah, e tem... Dá pra fazer um bagulho aqui, ó. Ó, aonde eu tô aqui, ó. Ih, ia me sujar de lama. Não. Não. Essa árvore deve ser alguma parada do jogo, mano. Deve ter alguma coisa com ela, sim. Pelo visto, sim. Ela deve ter que desbloquear... Aqui, ó. Ó, ó. Tá tudo sujo, meu amor, disso. Ó, vem aqui, ó. Tem negócio de dinamite aqui, Léo, ó. Ó. Tá vendo? Ah, tô. Vi, vi. Ué, eu tinha umas dinamite. Eu também tenho. Não, eu tinha. Não sei onde tá agora, não. Acho que eu não peguei, não. Ai, vou acender. Vou acender. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mo. Vai pra trás. E agora? Como é que faz? Taca. Ah! Que isso, mané? Caraca! Tu caiu. Eu acho que precisa de outra. Cadê? Ih, peguei uma pistola, hein? Pegou. Calma aí, calma aí. Vou tacar outra. Sai daqui, gente. Calma aí, Léo. Calma aí, calma aí. Sai daqui, galera. Ah, mas é só uma parte dela, Leléo. É, acho que é só aquilo lá mesmo. São oito... São oito partes da pistola. Show. A gente tá com uma agora. Será que não tem outro lugar por aqui, não? Pô, gostei de tacar... Ah, deve ser longe, né? Gostei de tacar... É dinamite, hein? Vou tacar outra. Toma. Não desperdiça. É, cara. Na hora que aparecer o monstrão lá, eu quero ver. É verdade. Aí, vamos trabalhar, vamos. Vamos. Ó, a gente precisa de log e de comida, tá? Senão a gente vai morrer de fome. Ih, olha lá. Um bicho lá na praia. Tem um lá embaixo, um do grandão, tá vendo? Ah, ele correu, ele foi pra direita. Tá na sua direção aí, Léo. Na minha? Deixa ele vir aqui, que eu tenho um presente pra ele maneiro. De uma parada que eu acabei de descobrir aqui. Cadê ele? Ele tá na praia, tá na parte de baixo, na areia. Aí, a parada que eu descobri ele, Léo. Aqui. Cadê você? Pode me chamar de dragão. Ai, gente. Deve dar, vamos lá ver. Caraca, já fui escorregando aqui e me quebrando todo. Ué, tem peixe aqui. Não, não é peixe não. Achei aqui também um laguinho. Que que é isso? Achei um laguinho aqui, ó. Deve ter peixe aqui. Lago onde? Onde você tá? Aqui. Tô aqui, ó. Tem sim. Você tá do outro lado do baraguete. Pô, acho que não dá pra subir. Tem que subir pro prato, ó. Ah, tem mais malas aqui, hein. Achei agora as tartarugas. Eu tô pescando. Eu tô pescando mais do que pescador de ilusões. Eu achei um monte de mala fechada. Tô pegando carne de tortuga. Pronto, já peguei o máximo de peixe que eu podia. Tadinha das tartaruguinhas. Mas é elas ou nós, né? Tem jeito. É, amigo. É melhor comer do que ser comido. É a lei de galileu. É a lei de galileu. É a lei de galileu. Fiz ela do que eu. É melhor comer do que ser comido, né, amigo? Ah, meu senhor. Não consigo. Ó, ó, ó. Os bichos estão aqui na floresta, hein. Eu tô na praia. Pois estão aqui. Pegando um monte de mala aqui. Estou na floresta. Eu tô atrás da minha armadilha de coelho que eu fiz, mano. Eu não tô achando. É um duct tape. Caçador bom esse, hein. Ó. Cadê, meu Deus? Dá pra fazer flecha de osso, mano. Caraca. Leleu, tu tem folha? Tem. Pô, dá pra fazer uma parada aqui maneira, mano. Não, deixa eu pegar folha. Folha é muito fácil. Aí, alguém bota um bagulho de comer no fogo aí. Pô, gente, nem tá lá na base, mano. Eu não tô, pelo menos. Eu não tô na base, não. Tô pegando folha. É. Tô caro. Peguei. Uma folha aqui. Não, eu tô pegando aqui. Deixa quieta. É mais fácil de pegar folha. Acho que vai ter que me dar uma por uma também. É, também tem isso. Terminar a plataforma lá, né? Eu ia falar isso agora. Eu vou comer e vou cortar logo lá. Vai lá. E, mano, tem um bicho aqui dentro. Que isso, gente? Eu achei que era um de vocês. Sério, é um? Dá pra vir daqui não, mano. Mano, tô eu aqui batendo na tartaruga quando eu vi um bichão aqui. Que doideira. A tarinha da tartaruga. Desculpa. Que isso? Um bicho. Um bicho aqui. Um daquele grandão. Um daquele sinistrão. Ai, meu Deus. Caraca. Putz, eu caí aqui. Quase que eu morro. Eu vou morrer. Me ajuda, Lelel. Me ajuda, Lelel. Cadê ele? Ele tava vindo aí, mané. É, deixa ele que eu tô cheio do rango. Eu vou comer primeiro. Depois eu porro ele. Pô, mano. Aí, ele! Entra, entra. Ele tá aí fora, ele tá aí fora, ele tá aí fora. Olha, ele batendo na... Deixa eu ver a cara desse bicho. Sai ainda? Ah, ele tá lá fora. Eu tô consertando aqui a parede. É, vem padrinho. Bota a cara, aqui é papai diogo. Ih, papai diogo acabou a flash. Vem, bota a cara, nego. Vem, bota a cara, nego. Vem, bota a cara, nego, hein. Como é que faz arco e flash? Ah... Vê, vê... Eu acho que é... Stick... E corda. Stick, corda... Mas o quê? Não sei. Acho que stick, corda e pano. Ou só stick e corda também pode ser. É, acho que é isso. Stick, corda e pano. Eu fiz um machado de pedra. Stick, corda e pano. Ó, ela não tem mais corda. Olha, menino, trouxe flores pra vocês. Recebam essas flores aqui, ó. Dá pra escrever coisa no mapa, Léo? Eu acho que o mapa ele vai se auto preenchendo, Léo. Entendi. Pô, parece que tem uma base dos caras bem ali, mano. Aqui pertinho da gente. Cara, vamo lá pegar logo e vamo. A gente... Bora. Acabar logo esses carrinhos aí. Esse... Esse... Esse caminho aí. Quer que eu faça um arco pra você, amor? Quero. Deixa eu fazer aqui. Eu não tenho suficiente. Eu tenho só esse machado. Ih, mas acho que ele não deixa eu fazer porque eu já tenho um. Deixa eu te dar o meu e vou fazer o outro pra mim. Isso. Pega aqui. Só que aí você tem que fazer flecha. Como é que é flecha? Pena de pássaro. Stick. E só isso mesmo. Dá pra fazer flecha de... De osso também. Ah, mas tem que pegar pena de pássaro. Como é que eu pego pena de pássaro? Bato no pássaro? Você bate no pássaro, é. Bate no pássaro que ele vai te dar. Mas tem que andar rápido, senão a pena voa. É. Pelo, qual que é o botão da bússola? Você sabe? Não dá pra não descobrir, não. Ah, deixa eu conseguir aqui tirar também. Você conseguiu? Como é que é? Não, é... Eu... Na verdade eu tirei botando o isqueiro e tirando o isqueiro. É assim que eu pego. Cadê? Vamos lá, vamos pegar os bagulho aí. Bora. Bora. Deixa eu atrampar. Ai... Vamos desmatar aqui pertinho, ó. Tem uma floresta aqui. Espera aí... Take Funds. É... Atriz Ele agora está emروas. Tchau, tchau. Tem uma olha 게 certa. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau ! Tchau, tchau! Cadê o carrinho? Eu trouxe um pra cá comigo Um tá lá em cima, eu acho É, um tá aqui comigo Caramba, os dois aqui Você tá aqui comigo? Eu tô Cansei Ih, vou ligar o som pra dar aquela É, eu tô fazendo isso também Ih, o que que aconteceu aqui? Caiu, nossa, eu não gosto do acampamento Que negócio Ih, a parede caiu, Leléo, olha lá A parede caiu Tem dinâmica, dinâmica Caraca, moleque A árvore caiu, jogou o carrinho Fez o carrinho virar Será que foi a árvore que derrubou a parede? Não sei Só que é estranho, né? A gente fazia outra parede aí Faz uma com forma Isso Vou botar fazer aqui Caraca, mano Quantos carrinho que a gente já perdeu Que virou, né? Vamos lá Verdade Vou tentar desvirar ele Como eu fiz o Ai, consegui Boa Vai esperar ir, hein? Vai, gente Ah, tá Vocês estão fazendo Bom, vamos lá Ai ai ai, falta 10 aqui ainda Que isso Lelelo, tu destruiu a bonfire com a tua árvore neguinho Sério? Sério, caiu bem em cima Vou lá no barco na bonfire Caraca, vou lá no barco logo Que merda cara Ah, vai cair em mim Parei, parei, parei Pô gente, como caraca toda hora Aqui tem um buraco, pô moça É só pular pô, tem que vir pulando Ah, eu vou lembrar Acho que eu tô caindo toda vez O que você tá fazendo aí Lelelo? Tô tentando subir Vai morrer pro tubarão hein, neguinho É mano, não brinca com isso não Vou até voltar Tô começando a escurecer Tô começando a escurecer hein Tô tentando pousar Eu consegui matar um passarinho Só que a perna voou muito rápido Cadê, vocês fizeram a fogueira? Ainda não Não, tem que fazer Eu vou lá acender os bagulho que eu fiz Tá ligado hein Lelelo Eu tô nem enxergando eles Pois é Já tá escurecendo bem rápido Pois é, já tá escurecendo bem rápido Mano, cadê o bagulho que eu fiz velho O negócio tá aqui Ah mano, não é possível Deve ter caído um árvore em cima não Pode ter sido Achei um, achei um Eu vou botar um babão pra ele Meu irmão já destruiu o breuzão total Não tem log né mano Precisa de log? Precisa Quantos? Uma porrada Ah! Socorro! É o zombie? Cai na água, não cai na água Coelho, coelho Que susto Não, é que pra mim eu tenho fobia Eu tenho fobia Não tem nem estique Não tem nem estique né Conseguiu pena amor? Ó Conseguiu pena? Não Vou pegar umas penas aqui pra gente Eu não consigo porque meu gráfico é tão ruim Peraí, peraí, deixa eu ver que eu vou pegar esse pássaro Tem mais pássaro em algum lugar Ai, vê se alguém tem stick aí pra eu botar ali na fogueira Já botei Falta um log só mano Tô indo buscar Cuidado hein cara Caramba, tá muito escuro Tu achou o negócio de fogo que tu fez? Achei um Não fiz dois, mas só achei um Vou andar não Esse gráfico meu aqui não dá pra fazer nada, me desculpa É nem onde eu tô tudo Puta, por causa de um alívio mano Caraca, uma folha Onde? Aqui Ah, eles aqui, eles chegaram Eles estão aqui Vem Sai, tô presa Onde? Acende a fogueira lá Ascende Conseguimos várias penas aqui, vem cá, vamos entrar aqui pra dentro aqui, que fica mais seguro. Ai, peraí, tão me ligando aqui, rapidinho, deixa eu entrar aqui pra ficar salvo. Oi? Ah, oi. Oi, tudo bem? Eu não tenho compadre. Pois é, tá tudo cheio, né? Pra época ficar difícil. E em frente aqui tem um monte de prédios, sabe? Então, esses prédios são todos da mesma empresa, da Minto. Mozi, muta aí, mo. Isso aí mutava. Isso, se você for lá... Leliel? Oi. Tá vivo? Tô aqui, tô aqui. Minhas carnes todas estragaram. Ai, ai, ai. Descumia. Ih, caiu na água Ai meu, ai, vou morrer Cuidado, neguinho Vou pegar aqui uns pianos pra Jess Vou pegar uns logs Tem moral? Tem moral? Aí, olha meu braço Mano, é, eu tô com uma parada no meu também Não sei se dá pra ver agora Ah, deu, deu pra ver, deu pra ver Tá cheio de log aqui Isso aqui é trabalho, meu filho Tá aqui comigo? Não, já levei o log lá e tô voltando aí Que espaços são esses? Tô botando no carrinho aqui pra levar alguma porra Ah, não tinha visto o carrinho aqui não Não, acho que tá bom Porque só tem Só precisa de mais três lá Ah é Bora Bora que vamos, meu nego Ai Tô botando no carrinho aqui